Ministério da Saúde muda a orientação e tira adolescentes sem comorbidades da fila de vacinação contra a Covid-19. Em estudo apoiado por Bolsonaro, Prevent Senior esconde mortes de pacientes que tomaram a cloroquina. Vulcão, que pode gerar tsunami no Brasil, entra em alerta amarelo de erupção. Queda de avião no interior de São Paulo tira a vida de sete pessoas. E missão da SpaceX leva a primeira tripulação composta apenas por civis para turistar na órbita da Terra. Eu sou a Luciana Piotr e essas são as principais notícias da semana no Brasil e no mundo. Na mesma semana em que assistimos a formação de filas de adolescentes em postos de vacinação contra a Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que os adolescentes com idade entre 12 e 17 anos que não tenham comorbidades não deverão completar a imunização, ou seja, mesmo aqueles que já receberam a primeira dose terão a vacinação suspensa. Mas, como a Anvisa manteve a autorização do imunizante da Pfizer para essa faixa etária, a orientação do Ministério de Saúde dividiu municípios e estados com várias capitais decidindo manter a vacinação dos adolescentes, como São Paulo e Rio de Janeiro. O ministro justificou o recuo afirmando que a imunização desse grupo foi realizada de forma intempestiva e sem a segurança necessária. Ele ainda afirmou que está em investigação se a morte de um adolescente tem relação com a vacinação. Em transmissão online, na quinta-feira, Queiroga revelou que partiu do presidente Jair Bolsonaro o pedido para rever a vacinação em adolescentes. Mas, na sexta-feira, negou que tenha recebido ordem do presidente, evidenciando mais um capítulo de tensão entre Bolsonaro e seus ministros da Saúde ao longo da pandemia. Em um dossiê recebido pela CPI da Covid-19, divulgado pela Globo News, há indícios de que o plano de saúde Prevent Senior escondeu mortes de pacientes que participaram de um estudo para testar o uso da hidroxocloroquina associada à azitromicina para tratar a Covid-19. Segundo a Globo News, a Prevent Senior divulgou que duas pessoas morreram durante o uso da medicação, mas, na planilha do estudo, que começou em março de 2020, constam nove mortes. A Globo News, um médico da Prevent Senior, afirmou que o estudo, que foi apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, foi manipulado para tentar provar que a cloroquina era eficaz contra a Covid-19. Mensagens divulgadas pela emissora mostram ainda a orientação de um dos diretores do plano de saúde para os médicos não informarem as famílias sobre o tratamento. Em nota, a Prevent Senior negou as denúncias e o diretor executivo da empresa, Pedro Benedito Batista Júnior, não compareceu ao Senado Federal alegando que não foi avisado a tempo, mas deve prestar depoimento à CPI da Covid-19 na próxima semana. E como se não bastassem todos os problemas que o Brasil vem enfrentando, temos uma nova ameaça no nosso radar, a de um tsunami. Isso porque o risco de erupção do vulcão Cumbri Vieja, localizado na ilha de La Palma, na costa do continente africano, foi reclassificado para o segundo dos quatro níveis de alerta. As últimas erupções do vulcão aconteceram em 1949 e 1971 e não causaram problemas relacionados ao tsunami. Mas estudos recentes apontam que se uma possível erupção do Cumbri Vieja for do tipo explosiva, ele tem potencial sim para causar um tsunami que atravesse o Atlântico e chegue nas terras tupiniquins com ondas de até 25 metros de altura. Será que o Brasil está preparado para um evento como esse? A queda de um avião deixou sete mortos em Piracicaba, no interior de São Paulo, na última terça-feira. Entre as vítimas estava o empresário Celso Silveira Melo Filho, acionista da usina Raiz em Coçã, a esposa e os três filhos dele. Também perderam a vida no acidente, piloto e copiloto da aeronave. A aeronave do modelo King Air B200 havia decolado do aeroporto de Piracicaba com destino ao parar minutos antes da queda e bateu contra uma montanha nas proximidades da cidade. O corpo de bombeiros encontrou o avião em chamas e não conseguiu resgatar ninguém com vida. E nasce uma nova era na corrida espacial. Uma tripulação composta por quatro civis americanos foi lançada à órbita da Terra para turistar. É isso mesmo, a missão Inspiration4 da SpaceX é um ambicioso teste para popularizar o turismo espacial. A missão não profissional, isso é, que não tem nenhum astronauta a bordo, foi fretada pelo bilionário Jared Isaacman, por um preço ainda não revelado. Ele, que é um experiente piloto, é o comandante da cápsula Dragon e ofereceu as outras três vagas a desconhecidos. Quanta generosidade, né? Ah, e toda essa viagem está sendo documentada por um seriado da Netflix que, claro, a gente já está ansioso para assistir. Eu sou a Luciana Piotto, esse foi o seu resumo de notícias da semana. Até o próximo sábado. Tchau, tchau!